Dizem que a mulher é o sexo frágil, mais que mentira absurda. São com essas palavras de Erasmo Carlos que a gente começa o Cine Vitor Especial Dia Internacional da Mulher. O programa de hoje é todo dedicado a elas. Então, com vocês, as mulheres que amamos e seus filmes preferidos. Oi Cine Vitor, no programa especial do Dia das Mulheres eu venho recomendar um filme e a minha dica é o Diário de Bridget Jones que, como o próprio filme já diz, para quem já se produziu, levou um bolo ou se deu bem. É uma história bem divertida, uma comédia romântica que conta a história de uma menina de 32 anos que, enfim, passam várias situações que todas as mulheres com certeza já passaram. Se ainda não passaram, com certeza vão passar. Olá pessoal, aqui dando aquela força para o meu lindo Vitinho, dando uma dica de filme nessa Semana Internacional da Mulher. Nesse mês internacional da mulher, eu não poderia esquecer a grande, inesquecível e morrível, como diriam alguns, Ingrid Bergman. E a minha dica é Casa Blanca. Casa Blanca, um filme maravilhoso que aconteceu há décadas e décadas e décadas, no princípio do século XIX, um filme estrelado por Ingrid Bergman e Humphrey Bugar, um filme maravilhoso em que a gente percebe muito claramente a importância de determinadas coisas que hoje já estão mais do que ultrapassadas, tipo o cigarro, o cigarro, a fumaça do cigarro, que durante todo o filme Casa Blanca, permeia cenas com aquela nuvem, com aquela neblina, imprimindo aquele ar de mistério, de coisa interessante a todas as cenas do filme. Um filme indicado para inúmeros Oscars, um filme que ganhou muitos Oscars, um filme maravilhoso. Eu sempre que posso, assisto novamente, gosto muito e é um filme, na minha opinião, inesquecível. Eu recomendo, já assisti dezenas de vezes e continuo assistindo cada vez mais e mais, porque é um filme, na minha vida, realmente, que ficou imortalizado. Então, acho que o filme que tem tudo a ver com o Dia Internacional da Mulher é o Diabo Veste Prada, porque tem muito a ver com essa mulher atual que a gente vê por aí. Uma mulher que trabalha, que batalha, que é líder, que é chata, que é marrenta, mas que também não esconde uma série de fraquezas muito femininas, que é o fato da Miranda não conseguir dar a atenção necessária para as filhas enquanto trabalha, e também algumas crises amorosas que a gente pode ver no Diabo Veste Prada. Olá! Estou aqui no Cine Vitor para indicar um filme em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O filme é A Dama de Ferro. Este filme conta a história de Margaret Thatcher, uma mulher corajosa e determinada, que conseguiu chegar ao cargo de Primeira Ministra do Reino Unido. Vale a pena assistir. Eu vim aqui para indicar um filme que eu gosto muito, que desde a primeira vez que eu vi, assim, já me encantou, e que até... é um filme muito antigo, mas que até hoje é um filme que eu acho que encanta qualquer pessoa, de qualquer idade que for ver, que foi uma linda mulher, que é a história de uma prostituta, que ela acaba se envolvendo com um cliente, e os dois acabam se apaixonando. Ele, no meio da história, não admite ser apaixonado por uma pessoa como ela, mas no fim dá o braço a torcer e ver que é o grande amor da vida dele. É isso. Oi, eu sou a Úrsula. Vim aqui dar uma dica de cinema. Um filme que eu achei muito interessante, que para mim marcou muito, foi Erin Brokovich, Uma Mulher de Talento. É uma história real e marca a determinação da mulher que tem que ter no meio profissional, na família, porque hoje a gente sabe que a mulher compete muito no mercado e às vezes ela se deixa abalar pelos preconceitos. Então eu penso que esse é um filme que vai estimular bastante a mulherada a tomar o seu caminho no mercado, na família, e se determinar para que tudo dê certo. E no final, que nem o filme acontece, ela ganha, ela vence, sai vitoriosa e se destaca no meio de vários homens. E eu acho que isso está sendo muito importante nos tempos de hoje. Já que o programa é especial de Dia da Mulher, eu como mulher e mãe de três meninas quero indicar o filme Frozen, Uma Aventura Congelante, que as minhas meninas adoraram e eu também. Oi gente, hoje eu estou aqui para indicar um filme para vocês, aliás, um best-seller, muito bacana, que é Pilares da Terra. É uma minissérie com oito capítulos, que se passa na Idade Média, tem uma pegada assim de romance britânico com a ficção histórica. É muito bacana, muito envolvente, é viciante, e o bom é que o autor criou uma sequência que é o mundo sem fim, que se passa 200 anos depois no mesmo local. Então fica aí a minha dica para vocês, acredito que vocês irão gostar. Um beijo e Feliz Dia das Mulheres. Oi, a dica do meu filme para o Dia Internacional das Mulheres é o filme Histeria. Acho que todas as mulheres deveriam assistir junto com seus parceiros. Estou aqui tentando fazer jus, o que me fora confiado, para tentar dar um toque sobre um filme que eu tenha visto e que de alguma forma tenha me tocado. Então, queria dizer que eu gostei muito do Divã. Dentre todos os filmes que eu já assisti na minha vida, eu gostei muito do Divã, onde tem como atriz principal a Lília Cabral, que ela por si só já toca o filme de uma forma inusitada. e assim, é muito interessante porque no papel de Mercedes, a Lília, aos 40 anos, ela resolve ir para o Divã e ela começa a descobrir uma série de facetas da vida dela e de que forma, então, que ela pode redirecionar todos os caminhos. em suma, eu penso que esse filme é muito interessante, tem a ver com a minha profissão e tem a ver com esse toque bem amoroso que eu quero deixar para todas as mulheres, no sentido que, no Dia Internacional da Mulher, possam todas elas receber o meu afetoso abraço e, com certeza, deixar dito que eu penso que nessa época onde a humanidade vem, de certa forma, também sofrendo uma mudança muito grande no que se refere ao papel feminino, que cada vez mais essas mulheres todas possam entender que nós somos a água, nós somos o equilíbrio e que depende de, em grande parte, toda essa certa reorganização que nós precisamos estar fazendo para que tudo caminhe de uma forma mais harmônica dentre todos nós. E um beijo bem grande no coração das mulheres, no Dia Internacional da Mulher. Uma mulher tem que ter alguma coisa além da beleza. Qualquer coisa feliz, qualquer coisa que ri, qualquer coisa que sente saudade. É com esse trecho do Soneto da Mulher Ideal de Vinícius de Moraes que a gente encerra o Cine Vitor dessa semana. Gostou? Então fala com a gente aqui no www.cinevitor.com.br. É isso. Tchau!